Para São Luís ser uma cidade melhor, é preciso um bom serviço público. E isso só é possível através da valorização dos servidores municipais. É por isso que a Câmara de São Luís aprovou o reajuste de 8,2% para os funcionários do município, incluindo categorias que não estavam sendo contempladas no projeto enviado pelo Executivo Municipal, como os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, cuidadores escolares, conselheiros tutelares e contratados temporários. Nosso trabalho é essencial na garantia de direito de criança e adolescente. E, finalmente, alguém olhou para a nossa luta. Essas categorias que a Câmara incluiu para receber o reajuste, a grande maioria é formada por servidores que ganham um salário mínimo. E quase todos estiveram na linha de frente de combate ao Covid. A melhor forma de homenageá-los é dando uma remuneração justa e garantindo seus direitos. É a Câmara de São Luís trabalhando pela cidade do futuro.